Música Agri Show 2022, Marcelo Martins, presidente do conselho da Cicobi São Paulo Prestigiando como sempre um evento Cicobi cada vez mais forte no Brasil todo E o agronegócio por sua vez mostrando a sua força, Marcelo A casa cheia, a gente vem aqui todo momento, não encontra essa casa vazia nunca Esse é o carinho, o respeito pelo trabalho que o Cicobi vem desenvolvendo Graças a Deus, para nós é muito importante, uma grande alegria Fazemos questão de estar na feira, prestigiar o evento Prestar toda assessoria, consultoria aos nossos cooperados, a todos os produtores rurais Estamos aqui representados com 14 cooperativas singulares São cooperativas nascidas do agronegócio, formadas por produtores rurais na sua maioria E para nós não tem como ficar fora desse evento Um evento como esse representa a demonstração de que o agronegócio não para Nós vivemos um momento muito triste no mundo com a pandemia em alta Mas o agronegócio não parou, continuou batendo recordes E o Cicobi também acompanhando esse desenvolvimento e crescendo cada vez mais Abrindo praticamente o Brasil e todo o Brasil, né? É isso aí, Alci, o Cicobi tem crescido muito Nós já superamos a marca de 6 milhões e 100 mil cooperados no Brasil Hoje contamos com mais de 3.900 pontos de atendimento em todo o Brasil E sim, uma presença nacional Inclusive, Alci, nós estamos presentes em 311 cidades 311 municípios Onde só existe uma unidade do Cicobi atendendo a população Olha só, o grau de importância, a responsabilidade social até de uma agência Que queira ou não, essa agência acaba conectando toda a sociedade De uma cidade, não importa o tamanho da cidade, Cicobi está presente Com certeza, Alci Um cooperativismo de crédito, ele movido pelas pessoas Por união das pessoas E faz parte, inclusive, dos nossos princípios O relacionamento com a comunidade Tudo o que nós fazemos é em prol do cooperado e da sociedade É sabendo ouvir que se aplicam os resultados que você é conquistado pelo Cicobi Com certeza, nós temos resultados expressivos Temos também o Instituto Cicobi, através do qual Conseguimos desenvolver uma série de trabalhos econômicos, sociais Contribuindo certamente com a nossa parte para a sociedade brasileira Outra coisa que vale a pena destacar é a preocupação social E a questão também, que é trabalhada pelo Cicobi A preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade, né? É, o meio ambiente hoje, o ESD de maneira geral É um tema importantíssimo Não tem como não se preocupar com essa questão Nós estamos muito atentos Inclusive, tivemos aqui na feira Reuniões unindo os três sistemas cooperativos que aqui estão Falando, debatendo esse tema Inclusive com alguns órgãos de governo, né? Buscando alternativas E a gente sabe também que o produtor O produtor responsável Ele cuida, ele cuida das nascentes Ele cuida das suas reservas legais, né? E o produtor rural, de maneira geral As cooperativas têm feito o seu papel Em relação ao meio ambiente Temos muito mais para fazer e para evoluir Eu quero dizer uma coisa para você Você, telespectador ou internauta que está conectado Assistindo a essa entrevista Que eu acho que contribui muito Com informações relevantes Você, talvez, talvez não Tenho certeza Muita gente não sabe Mas o Brasil é um dos países que mais respeitam A legislação ambiental no mundo, certo? Corretíssimo É isso aí O produtor é muito responsável É muito fiscalizado E a gente tem cumprido esse papel Como eu disse Temos muito a evoluir O Brasil são de dimensões continentais, né? Temos muito a evoluir ainda Mas temos buscado fazer ao máximo A questão do meio ambiente também Certamente, logo, logo Sistemas cooperativos terão novidades nessa linha Eu quero agradecer aqui Esse bate-papo gostoso com o Marcelo Martins Com certeza esclarecedor Por muitas dúvidas que você poderia ter E quero dizer uma coisa São empresas como essa Que faz o Brasil ser diferente Concorda? Estamos juntos nessa É o Conhecendo o Brasil Agro A conexão que faltava Do agronegócio brasileiro Com a sociedade Obrigado 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 Obrigado